Agora, ninguém foi mais humilde de espírito do que aquele que estava dizendo bem-aventurados os humildes de espírito. Tem gente que pensa que Jesus disse e deu mandamentos para os outros que ele não cumpria. Mas eu sei, e só assim eu aprendi, o que é ser humilde de espírito vendo a humildade de espírito de Jesus. É com Jesus, é tendo Jesus como chave hermenêutica, chave interpretativa, é que eu entendo o que ele disse. Ele disse, bem-aventurados os humildes de espírito. Aí eu não penso em Davi, não penso em Moisés, não penso em Abraão, não penso em Paulo, não penso em Pedro, não penso em Maria, não penso em Madalena, não penso em ninguém, em nenhum dos seus discípulos, eu penso em Jesus. Ele foi verdadeiramente o único humilde de espírito que, sendo Deus, presta atenção aqui, que, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, como Paulo diz em Filipenses, no capítulo 2. Deus, antes a si mesmo se esvaziou, se esvaziou, se abriu todo, e assumindo a forma de servo, reconhecido como uma pessoa, uma figura humana, foi obediente, foi obediente ao Pai, ao ensino do Pai. Ele disse, eu nada posso fazer de mim mesmo, tudo aquilo que eu vejo meu Pai fazer, eu faço, tudo aquilo que eu ouço meu Pai dizer, eu digo. Essa é a submissão dele ao Pai, é cumprir os atos do Pai. Meu Pai trabalha até agora, por isso eu trabalho também. Acerca de si mesmo, ele, com toda a humildade, diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Eu sou manso e humilde de coração. Só uma pessoa completamente sem vaidades, limpa de vaidades, de maneira absoluta, pode dizer isso sem que haja arrogância nessa fala. Eu jamais diria a ninguém, venham e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Venham e aprendam comigo, porque eu estou todo dia buscando ser manso, aprendendo a mansidão, buscando a humildade de coração, de modo que pelo menos vocês vão estar seguindo alguém que está nessa jornada, como o Paulo disse. Aprendam comigo, porque eu estou aprendendo sinceramente com Cristo. E eu sou a referência humana que vocês têm, para aprenderem isso e saibam. Eu estou investindo tudo o que eu tenho para tentar assimilar Jesus, para ser um Cristo, um Cristozinho de Deus, vivendo no meio de vocês. É isso que Paulo disse, quando ele afirma algumas vezes, e o que ouvisteis de mim, aprendesteis de mim, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco, como ele diz no final da carta aos filipenses, e também em outros lugares. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo Jesus. Então, o humilde de espírito é Jesus. É com ele que eu fico sabendo o que é ter um coração que é só humus para o praia. Não tem resistência a Deus, nem a palavra de Deus, nem ao mandamento do amor de Deus. Não tem discussão com Deus, e nem diálogo com o diabo, como vocês viram aqui comigo nas tentações. Mas nenhum diálogo com o diabo, e nenhuma resistência à vontade do Pai. É sobre ele que se cita um salmo, no primeiro capítulo da epístola aos hebreus, que diz, eis-me aqui, ó Pai, para fazer toda a tua vontade. Corpo tu me deste, tu me encarnaste, tu me fizeste um corpo vivo no espaço-tempo, na história, para que eu cumpra toda a tua vontade. Encarnado como um ser humano, mostrando a possibilidade humana de que a tua vontade seja praticada por homens e mulheres. Então, olhem para mim, é o chamado dele. Se vocês quiserem saber o que é ser humilde de espírito, venham a mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, ele não é curvadinho, a voz dele é audível, ele é forte, ele anda ereto, ele olha nos olhos de cada um, a gente vê inúmeras citações, e Jesus fitando, olhando nos olhos de cada um deles, passou pelo meio deles, não se diz, e Jesus encolheu-se e se escondeu atrás de um arbusto e saiu de fininho, não existe isso. Ele sai no meio de todos na hora que quer, pode estar sob ameaça, ele nem ouve as ameaças, ele se retira e vai para um lugar onde ele não precise ficar ouvindo loucuras, besteiras, tolices e blasfêmias. Ele escolhe os seus caminhos, não adianta implorarem com ele para ele não ir para o lugar tal ou para ir para o lugar tal, ele só vai para onde ele quer, isso às vezes deixa os seus discípulos zangados, como João, querendo fazer descer fogo dos céus sobre os samaritanos, lá em Lucas 10, chateado, como Pedro às vezes se chateava, porque ele ia na direção dele, porque ele dizia, não é chegada ainda a minha hora, e ele só faz as coisas segundo o tempo de Deus, e era humilde de espírito, o mais humilde dentre todos os homens, porque antes de ser um ser submisso a qualquer ser humano, a minha humildade de espírito se manifesta pela minha disposição de submissão ao mandamento do amor, da verdade, da justiça, do evangelho. quando eu me submeto a Cristo, eu sou humilde de espírito. Agora, eu posso andar todo encolhido, obedecendo os mandamentos de igrejas, de grupos fanáticos, assumindo o estereótipo da pseudo-fraqueza, que às vezes é só a maquiagem da arrogância e da piedade soberba, disfarçada de humildade, de postura, e que engana muita gente, mas é uma explicitação de mentira hipócrita e farisaica diante de Deus. A verdadeira humildade você aprende com Jesus, que dá as caras. Vocês vieram me buscar, sou eu, nenhum deles aqui, sou eu que vocês vieram buscar. Eu é que falei. É de mim que vocês estão atrás. Ele não se esconde de ninguém. Ele não se oculta e quando se oculta querendo descansar, lá no caso da mulher cirufinícia, em Mateus XV, em Marcos, nos textos que aludem àquele fato, a mulher entra e ele é humilde o bastante para se deixar vencer numa guerra de repentes, como no Nordeste brasileiro, numa guerra de adagios populares, a mulher termina com aquela afirmação linda, eu sei, senhor, mas eu sei que os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos das crianças. E Jesus disse, oh, mulher, que coisa mais linda, seja feito conforme tu queres. Isso é humildade de espírito, essa coisa de dizer é tua, é teu. Ou como ele disse ao centurião, eu nunca vi em todo Israel uma fé como essa, que coisa. Jesus nunca disfarçou as suas surpresas, o que é um sinal de humildade de espírito, porque gente que não é humilde de espírito, em geral, mesmo quando é ultra surpreendida pelo inusitado, faz de conta que está blasé, que aquilo para ele não é nada. Nada. Você sabe do que eu estou falando, porque muita gente aqui é assim. Vê o que nunca tinha visto, ouve o que nunca tinha ouvido, aí você ouve depois a pessoa dizer foi legal, foi bom, foi bonzinho, foi razoável. Quando na realidade ela está chocada, porque ouviu o que nunca tinha ouvido, aprendeu o que nunca tinha aprendido, só não quer dar o braço a torcer pelo orgulho horroroso, perverso do coração. O humilde de espírito não contém a sua perplexidade de aprendizagem, não esconde o susto da revelação, não encobre a alegria da surpresa que lhe invadiu a alma como graça completamente nova. O humilde de espírito não se oculta, ele não anda com prevenções, mas também não anda com ocultações. É como eu aprendi com meu pai, que dizia, meu filho, eu não tenho nada a esconder e também não tenho nada a revelar. não me sinto na obrigação de revelar nada e também sei que não tenho nada a esconder, mas não é porque eu não tenha nada a esconder que eu tenho que sair dizendo tudo aquilo que venham a mim querir. Eu tenho a liberdade de silenciar na minha paz, que é como você vê Jesus praticar diante de autoridades e do sinédrio. não se esconde, não tem nada a esconder, mas ele diz, não tenho nada a declarar. Ou ele pode dizer, quem está dizendo é você. Eu mesmo estou calado, só falo quando quero. É o humilde de espírito que diz a minha vida a minha vida está lá no evangelho de João ninguém atira de mim pelo contrário eu espontaneamente adoro. Esse é o humilde de espírito que não é aquele cara que se oferece para ser joguete para lá e para cá. Não, a minha vida é minha. Eu tomo decisões e vivo com as consequências. Mas nem por causa dessa capacidade resolutiva o indivíduo deixa de ser o humilde de espírito. O maior humilde de espírito aquele que como diz o Salmo tu abres os meus ouvidos todas as manhãs e tu me dás uma língua de eruditos é Jesus. O humilde não é alguém que não tem a erudição espiritual. O maior de todos os eruditos é Jesus. É ele que confunde os sábios os entendidos os acadêmicos os escribas os estudiosos os mestres em Israel que se perplexificam diante da humildade explícita e rasgada das revelações que ele trazia. E a humildade era tão grande que ele as declarava sem nenhuma arrogância sem nenhuma soberba era natural para ele declarar aquela verdade. quando ele queria. Havia ocasiões que ele dizia como disse aos discípulos muitas coisas eu ainda tenho a vos dizer mas não posso declarar agora porque vós não estáis preparados para entender eu vou calar você vê que o próprio processo pedagógico de Jesus está claro nos evangelhos por exemplo aqui no evangelho de Mateus Jesus vem ensinando sobre quem ele é quem ele é quem ele é a morte dele em Jerusalém como ele iria sofrer ele vem falando aí quando chega num dado momento em Mateus 16 quando ele pergunta quem diz as multidões que eu sou e ouve as respostas dos discípulos e ele diz e vós o que dizeis que eu sou e Pedro diz tu és o Cristo filho do Deus vivo observe lá em Mateus 16 o seguinte daquele tempo em diante daquele tempo em diante firmado esse princípio passou Jesus a ensinar sobre os seus sofrimentos que viriam na cruz para os quais os discípulos não estavam preparados como não estiveram nem no dia nem na hora nem durante o acontecimento e Jesus falou 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 mas os textos do evangelho diz que os seus ouvidos estavam como que impedidos de compreender depois da ressurreição também ele tem que lhes abrir os olhos e os entendimentos para que eles consigam ver e entender porque o bloqueio cognitivo é enorme para a gente lidar e aceitar o inusitado tem que ter uma humildade absoluta de coração do contrário ou Deus abre o nosso entendimento ou a gente se bloqueia mas o humilde de coração o manso de coração é esse que faz as declarações mais impensáveis e ele é o que pode fazer porque ele faz sem megalomania ele diz o que eu tenho ouvido eu vos tenho dito o que eu tenho visto eu tenho praticado e eu nada posso fazer se não repetir o meu pai essa é a minha submissão e repetir o meu pai com a coragem do evangelho com a alegria do evangelho portanto o humilde de espírito em resumo é o ensinável e o mais ensinável de todos os homens é o filho do homem é Jesus de Nazaré é aquele que diz eu nada digo de mim mesmo eu nada vos digo de mim mesmo mas o pai que permanece em mim faz as suas obras crede-me que eu estou no pai que o pai está em mim crede ao menos por causa das mesmas obras do mesmo resultado do mesmo fruto das mesmas decorrências crede ao menos por causa disso agora eu posso falar o que eu quiser porque não tem uma gota de jaquitância em mim eu sendo eu me esvaziei de mim para ser só um ser humano servo de Deus servindo aos homens porque eu não vim para ser servido eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos esse conceito do que é ser humilde de espírito é uma das coisas mais equivocadas no nosso meio mais equivocadas de espírito de espírito Obrigado.